Susto numa feira de exposições nos Estados Unidos. Um funcionário caiu depois de tentar arrumar uma das cabines da Roda Gigante. Vários funcionários sobem na estrutura do brinquedo sem nenhum tipo de equipamento de segurança. E por causa de um problema técnico, a cabine balança, olha, e um deles cai no chão. O funcionário sofreu apenas ferimentos leves, ainda bem, ele foi levado para um hospital, mas foi liberado logo em seguida. Duas crianças estavam presas no brinquedo no momento do acidente, mas não ficaram feridas. Estão bem.